Viva irmãs e irmãos na fé, aqui está a principal origem do movimento pentecostal, como nós o conhecemos nos tempos modernos, portanto o desenvolvimento que as igrejas pensavam que os dons do Espírito Santo que foram dados no dia de Pentecostes, que tinha sido só para aqueles que tinham estado lá. Quando aparece a realização de que essas bênçãos ainda estão presentes e sempre estiveram presentes ao longo destes dois mil anos, foi aqui na Rua Azusa. Este livro é todos os jornais que foram publicados pela Rua Azusa entre 1906 e 1908. Portanto, são 13 jornais, os originais, foi pelo Sr. William Seymour, muito importante na história do movimento pentecostal Seymour. O movimento foi, na altura, era chamado o movimento, a missão da fé apostólica. Era uma missão de fé apostólica, este movimento nunca foi feito para fazer uma igreja, era um movimento para entrar em todas as igrejas, era uma compreensão nova para ser usado por todas as igrejas. O que aconteceu é que as igrejas não aceitaram, expulsaram até os membros que aceitaram esta ideia de que a presença do Espírito Santo ainda está presente nos cristãos que oram, buscam e esperam pelo Senhor. Expulsaram as pessoas e as pessoas não tinham sítio para onde ir. Mas já lá vamos. Portanto, aqui foi a grande revelação ao mundo, foi na Rua Azusa, Azusa Street. E portanto, nós aqui é que está toda a original doutrina. A doutrina original está aqui. Depois houve alterações. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Eu não gosto muito de alterações. Eu gosto de dizer as coisas pela positiva. Portanto, aqui, quem quer saber o que era o movimento da fé apostólica original, tem que estudar isto tudo. A boa notícia é que estão online, está tudo em PDF online, tem tradução automática, tem até sítios onde já está traduzido em português. Procurem, que vão encontrar. Aqui um livrinho muito importante. Da Rua Azusa, há uma senhora que se chamava Florence. Aqui está a vida da senhora Florence Crawford, que levou este fundador. Foi fundadora da fé apostólica em Portland. Esta igreja ainda existe nos dias de hoje. É uma igreja que ainda existe e ainda fazem o chamado, o convite. Acho que hoje em dia, nas igrejas, já está a cair em desuso chamar as pessoas no fim do culto para virem à frente, ajoalharem, fazerem oração, fazerem a sua declaração de fé, orarem ao Senhor, esperarem pela presença do Espírito Santo. Podia ser horas. Esta igreja ainda se pratique. Talvez das últimas igrejas onde se pratique. Claro que aqui e ali há igrejas onde se pratique. Eu até queria pedir aos irmãos e às irmãs para... Eu nem sei bem o nome disto no Brasil. Esta prática em inglês chama-se Altar Call. Portanto, era o chamado para o altar. Mas acho que no Brasil é conhecido como o convite ou o chamado. Mas se alguém souber, por favor, deixem aí nos comentários. Eu não tenho conseguido livros brasileiros. Estou à procura de livros do Brasil. Há a história do movimento pentecostal no Brasil. Ainda não consegui mandar vir porque a Amazon Brasil não envia livros para Portugal. É uma coisa espantosa, mas é assim. Portanto, muitos livros em brasileiro não estão na Amazon, só estão na Amazon Brasil e a Amazon Brasil não envia para Portugal. Eu estou à procura de uma editora, de uma distribuidora que consiga enviar alguns livros que eu já tenho, já pesquisei para trazer, para ler, para saber esses detalhes todos. Antes, portanto, esta senhora esteve aqui na Rua Azusa, vai para Portland, a Rua Azusa foi em Los Angeles. Esta senhora saiu, foi para Portland, fundou uma igreja. já disse, a ideia original não era uma igreja, mas a senhora fundou a igreja e a igreja mantém-se até aos dias de hoje. Acho que é a única. O que é que temos antes da Rua Azusa? Eu comecei pela Rua Azusa porque é o mais importante. Antes da Rua Azusa temos Parham, Parham, o fundador do movimento apostólico, portanto, o movimento da fé apostólica. Foi o senhor Parham. Este livro foi escrito pela esposa, Sarah Parham. Muito interessantes os exemplos de tudo o que aconteceu. Se alguém quer saber o que é a doutrina original, está aqui, está na Rua Azusa. Aqui este pequenino tem umas coisas, é muito pequenino, mas mesmo assim é importante. Para mim, o mais importante de todos é o Azusa. Em termos de explicar bem como é que as coisas se processavam no início, a nível prático, é este. mas os fundamentos estão neste. Portanto, por ordem, Azusa, Topica, isto foi na cidade de Topica, Portland. Temos aqui, antes, temos, inevitavelmente, de John Wesley. Aqui são os sermões completos. Eu tenho os sermões completos, não li todos, claro, só li alguns dos mais importantes e partes de outros, mas isto é um livro para se ler uma vida inteira. Uma vida inteira. Portanto, tudo isto vem de raízes. As raízes vêm daqui. O movimento de Santidade, de John Wesley, Metodista. Portanto, John Wesley foi fundador do movimento Metodista. e o movimento Pentecostal vem beber muito da doutrina ao movimento Metodista, aos movimentos de Santidade, de Autora. Portanto, tudo isto está ligado, interligado. Azusa, Portland. Antes, temos um desenvolvimento um desenvolvimento muito importante e pouco conhecido. Temos aqui o Jornal de George Fox. George Fox viveu em 1600 em Inglaterra. É o fundador de um movimento que é conhecido como os Quakers. Os Quakers porque eles tremiam, eles recebiam a presença do Espírito Santo e começavam a tremer e as pessoas ridicularizavam-nos e chamavam-lhes de qualquer coisa de como tremedores. Portanto, fazia um pouco deles, mas na verdade quando a presença do Espírito Santo começa a entrar o corpo não aguenta e como não aguenta há algum tremor, sim. Claro que se for muito violento isso já é anormal, mas há uma, o que eu costumo dizer, um tremer por dentro. É um tremer por dentro. E, portanto, este senhor fundou a Sociedade dos Amigos. O movimento chama-se a Sociedade dos Amigos conhecidos como Quakers. Viveu em 1600 em Inglaterra. Portanto, este livro foi publicado em Inglaterra. É da Oxford. Da Oxford? Não, este livro não é da Oxford. Este livro é da Cambridge. Cambridge, Cambridge, não é a Oxford, é a Cambridge. foi publicado em 1952, mas é uma tradução já em inglês moderno do inglês de 1600. É lindíssimo. Esperavam muito em silêncio perante o senhor. Tinham muita presença espiritual do Espírito Santo. É muito interessante que aqui nestes jornais Sem Humor relatou que uma das origens do movimento é precisamente os Quakers. E aqui também é muito interessante que esta senhora Sarah Parham os pais de Sarah Parham eram Quakers. Portanto, eram do movimento Quaker. O movimento Quaker nos Estados Unidos foi muito importante, publicaram muitos livros, foram a primeira igreja a ter completa igualdade entre mulheres, homens, crianças, idosos e de qualquer etnia. Portanto, foi a sociedade dos amigos que fez uma luta tremenda pela liberdade e os direitos e igualdade do ser humano. Isto é um contributo absolutamente extraordinário. E, portanto, isto está dentro do movimento pentecostal. Apesar de poucas pessoas sabem disto. Mas, como eu disse, Sarah Parham era de famílias Quakers e o próprio marido, o Sr. Parham, convivia com a igreja Quaker na altura e, inclusivamente, tem aqui uma descrição neste livro em que ele foi fazer um pequenino retiro de dois ou três dias, não me recordo bem, a uma igreja Quaker e onde disse que estas pessoas tinham uma grande presença do Espírito Santo. Portanto, é preciso saber o que está aqui a doutrina Quaker. A antiga, porque agora há já uns desenvolvimentos modernos. Cuidado com os desenvolvimentos modernos. Temos que ir às origens, sempre às origens. E, portanto, depois há um outro movimento que se fez, toda a gente mais ou menos sabe que é, por exemplo, este livro que é a História. Este livro chama-se A Unção A Unção para Servir. Este livro é um livro sobre a História das Assembleias de Deus, volume número 1, publicado nos Estados Unidos também, não sei bem quando, mas por aí 1930 e tal, qualquer coisa assim. Um livro muito importante, tem a história toda do movimento pentecostal, um resumo, claro, eu também estou a dar um resumo, mais ou menos, um livro muito importante. O que aconteceu com o movimento? Aqui, Parham, como já disse, era um movimento para entrar em todas as igrejas, não era uma igreja. Portanto, o movimento da fé epistólica não era para ser uma igreja. O que acontece é que quando as pessoas das igrejas aceitavam esta ideia de que a presença e as bênçãos e as graças do Espírito Santo estão presentes para todos aqueles que oram, que esperam, que fazem vontade do Senhor que anulam o seu intelecto e que se põem à disposição em humildade perante o Senhor, o Espírito Santo vem e enche. O que acontece é que as igrejas expulsavam essas pessoas. Portanto, foram expulsos e como foram expulsos havia muitos expulsos, muitos, 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 e juntaram-se todos e fizeram as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus na altura também não era bem, bem, bem o que é hoje. Não era para ser uma igreja, era para ser Assembleias. Aliás, a própria ideia está aqui. Parham fala que poderia haver Assembleias de pessoas com esta nova noção da presença do Espírito Santo e que se poderiam juntar. Foi depois aproveitado aqui para fazer as Assembleias de Deus que depois se fez mesmo em igreja com vários outros desenvolvimentos que vieram a seguir com um outro senhor chamado Durham, se não estou em erro, que trouxe uma espécie de uma dissidência ou uma nova compreensão que acrescentou e é o que ainda hoje é seguido pelas Assembleias de Deus. Portanto, há pequeninas diferenças, devem saber isto, há pequeninas diferenças em todos estes movimentos. Para mim, as diferenças não são importantes. O que é importante é as práticas que faziam e que agora deixaram de fazer. por exemplo, o chamado, como eu disse, o chamado, o convite no fim dos cultos já muito pouco as igrejas fazem ou se fazem, fazem uns minutos. Aqui há descrições na Rua Azusa de que quando era o chamado para a oração final no altar, se fosse à meia-noite, acabava às 4, 5, de 6 da manhã ou 7 da manhã. Era a noite toda em oração, em silêncio, em busca, em anular o intelecto. É muito importante negar-se a si próprio. Portanto, tudo isto era feito e quando foi feito o Espírito Santo abençoou. Hoje estamos a fazer cada vez menos e menos e hoje, lamento muito dizer, mas as igrejas pentecostais têm o nome de pentecostais, de verdadeiras pentecostais, têm algumas coisas, claro, algumas coisas, mas poderiam e deveriam ter mais. Deveriam ter muito mais porque quando nós lemos as descrições que estão aqui e vemos o que acontecia, não tem nada a ver com o que acontece hoje nas igrejas. E, portanto, compete a todos nós como membros das igrejas introduzir melhorias, dizer aos dirigentes e dizer assim, então, e isto que se passava aqui? E isto que se passava aqui? Porquê que não se faz? Porquê que não temos especialmente a oração, a espera perante o Senhor? Isto foi o fundamental. Lá está, os Quakers era o que faziam. Os Quakers esperar perante o Senhor em silêncio foi mesmo elevado ao patamar máximo. Era um sacramento estar em silêncio perante o Senhor. a anular a anular o intelecto é um sacramento para a Igreja Quaker que não é uma igreja. A Igreja Quaker é uma sociedade de amigos, não é uma igreja. Aqui, quando eles fugiram, estes senhores foram perseguidos, cruelmente perseguidos. Este senhor Jorge Fox esteve preso várias vezes em prisões de alta crueldade. Uma das prisões, ele faz a descrição, ele teve mais de um ano preso nessa prisão. Os presos estavam num piso de cima e os outros presos estavam no piso de baixo e os presos de cima faziam as necessidades para o piso de baixo. Então estes senhores como o Jorge Fox viveram mais de um ano atascados em tudo até ao joelho. Não conseguiam comer, não conseguiam dormir, não conseguiam descansar cheios de doenças, de tudo, de cheiro infernal, um verdadeiro inferno de sofrimento, um horror que estas pessoas passaram. Tiveram que fugir para os Estados Unidos e quando chegaram aos Estados Unidos tiveram então finalmente a sua liberdade religiosa. Nessa liberdade religiosa conseguiram finalmente praticar as suas ideias. Outra parte que temos também que ver depois aqui dos sermões de John Wesley do metodismo, mas aqui um outro livro que eu também comprei que ainda não li. Ainda não li este livro. Que são 100 anos de reavivamentos pentecostais. Este livro ainda não li. É um livro escrito por várias pessoas. Um resumo de 100 anos do que é que aconteceu nos movimentos carismáticos, pentecostais. Muito interessante, mas ainda não tive tempo de ler. Finalmente, para terminar, para não ser muito longo, queria falar só sobre as Bíblias. Hoje em dia as Bíblias, é preciso ter cuidado com as Bíblias. Há muitas Bíblias, há muitas traduções, já toda a gente reparou que há pequeninas diferenças nos termos. As palavras usadas são diferentes de Bíblia para Bíblia. Temos que ter uma Bíblia interlinear. O que é que isto significa? Significa que tem a palavra original em grego e por baixo a palavra em inglês. E palavra a palavra, palavra a palavra, palavra a palavra. E depois tem então uma frase construída a partir do que é. Nós lemos a frase, entendemos, e depois vamos ver o que é que está no texto e o que é que não está no texto. Porque para fazer uma frase é preciso haver elementos de ligação, às vezes ideias que não se podem ser dadas por uma palavra. Por exemplo, no original em grego é uma palavra, mas nós para português ou para inglês são três ou quatro palavras. Portanto, há tudo isso, temos que ir ver o que está no texto. Por isso é que este novo testamento foi considerado um dos melhores novos testamentos que existem. A boa notícia, isto está tudo online, todos estes livros que eu estou aqui a mostrar estão online, gratuitos, é só procurarem, alguns até estão traduzidos em português. Portanto, não há falta de nada para nenhum cristão. Eu, por acaso, gosto de ter, gosto de sublinhar, gosto de arriscar, gosto de ter, mas para quem não tem possibilidade de ter, não é preciso, estão todos online. Este é o mais importante, aqui sabemos o que é que está escrito. depois, se temos alguma dúvida sobre alguma palavra, temos também, muito interessante, as concordâncias das palavras. Este livro tem todas as palavras que estão na Bíblia. Todas. Sem uma única exceção. Foi feito por o Sr. Young em 1800 e qualquer coisa. Este senhor também traduziu uma Bíblia, que ainda é a Bíblia que eu mais uso. eu tenho muitas traduções de Bíblias, tenho muitas mesmo, eu gosto de comparar Bíblias, mas esta é a que eu uso mais. Ainda é a mais respeitada, é uma Bíblia respeitada, porque foi uma tradução literal feita pelo Sr. Young que fez esta ideia de traduzir, porque as palavras têm raízes e muitas vezes há palavras com várias raízes e tem que se compreender em profundidade, senão não se entende nada. Aqui temos também, este é muito conhecido, o Sr. Strong, que tem também uma concordância de todas as palavras da Bíblia. Todas estas palavras da Bíblia foram numeradas por este Sr. Strong e muitas Bíblias já têm chamados para se ver as palavras com a numeração que está aqui. É extraordinariamente importante. Por exemplo, nós queremos entender a palavra paz, como aquele texto de Efésios. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E nós dizemos, mas o que é que a paz tem a ver com a unidade do Espírito? Então, vamos ver a palavra original. O que é que significa a palavra original? No original, na raiz, significa juntar como um. Aí nós entendemos, ah, paz é estar não dividido. Quando não se está dividido, está sem paz, está sem unidade. Por isso, a não divisão é a unidade, é o vínculo para a unidade. Assim percebemos as frases do que está escrito. Se olharmos para o significado da palavra paz, nós hoje, modernamente, damos um significado na palavra paz, temos uma ideia própria da nossa linguagem construída, mas essa ideia não é a ideia da paz que estava na Bíblia. Por isso, Cristo também disse, deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. O mundo é a paz exterior, esta paz é uma paz interior, é uma paz da unidade do Espírito. por isso, fez a famosa, célebre e maravilhosa oração, que está em João, sejam todos unos. Unos significa um. Um. Cristo é um com o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Pai é um com Cristo e nós temos que ser um com Cristo, com o Senhor Deus Pai e com o Espírito Santo. Quando formos todos um em Espírito e verdade, estamos lá, estamos na presença do Espírito Santo. Mas temos que entender o significado, se não entendermos, há coisas que temos depois dificuldades. Ninguém nos explica isto. Isto é estas coisas que temos que procurar nós. Se nós não formos procurar, ninguém nos a explica. Mesmo que perguntemos a quem sabe, normalmente não a explica. Ou passam assim por cima. Não sei porquê, não vale a pena estar a especular sobre isso. O que interessa é que temos os instrumentos para entender. E está aqui a história resumida do movimento pentecostal. Não vale a pena estarmos a focar nas diferenças, do que depois aconteceu com os movimentos carismáticos, com movimentos neopentecostais. Isso não interessa. Não interessa procurar divisões, interessa procurar a união. O que é a prática comum a todos? O que é que era? O que era, eu posso vos dizer depois de estudar estes livros todos. É o chamado do altar. O chamado, o convite, era aqui que estava o segredo. Como eu já vos disse, quando eles chamavam as pessoas para vir à frente, para ajoelhar e orar, estavam horas e horas e horas. Às vezes estavam desde a meia-noite ou desde as tantas até de madrugada a orar, a esperar, a vigiar, a negar a natureza da mente humana. A fazer o quê? A esforçar-se por manter a unidade do Espírito. E isto é que é serpentecostal. Depois, o Espírito Santo vem e começa a dar as suas bênçãos. Mas, isso depois já é uma história mais avançada. A nossa parte é o básico. Qual é o básico? Orar. Buscar. Esperar. Vigiar. Negar a vontade humana. Fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Está resumido por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. As coisas. As coisas são as distrações do mundo. Passar por cima das distrações do mundo. Como? Com a paz. Deixo-os a minha paz. A paz de Deus que está acima dos pensamentos. Porquê? Porque os pensamentos é que nos levam para as coisas do mundo. Isto, esforçar-nos por isto é que é ser pentecostal. É só isto. A base. Depois o resto vem a seguir. Que o Senhor nos abençoe a todos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.